Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele. Digo uma e outra vez durante o meu dia. As palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Me perdoe. Amém.